Meus amigos me diz Bora ficar bebo, hoje rola boate estilo Rio de Janeiro Bora cuidar da vida que o DJ é meu parceiro Empurra sem contoneira, boate vira piseiro Empurra sem contoneira, boate vira piseiro Solta piseiro DJ, cê não tá entendendo não Os playboys tão no passinho, a capital virou setão Solta piseiro DJ, cê tá desatualizado Agora até as bandas tão imitando teclado Solta piseiro DJ, cê não tá entendendo não Os playboys tão no passinho, a capital virou setão Solta piseiro DJ, cê tá desatualizado Agora até as bandas tão imitando teclado Isso é Vitor Fernandes Toque aí o paredão de acessórios Meus amigos me diz Bora ficar bebo, hoje rola boate estilo Rio de Janeiro Bora cuidar da vida que o DJ é meu parceiro Empurra sem contoneira, boate vira piseiro Empurra sem contoneira, boate vira Solta piseiro DJ, cê não tá entendendo não Os playboys tão no passinho, a capital virou setão Solta piseiro DJ, cê tá desatualizado Agora até as bandas tão imitando teclado Solta piseiro DJ, cê não tá entendendo não Os playboys tão no passinho, a capital virou setão Solta piseiro DJ, cê tá desatualizado Agora até as bandas tão imitando o teclado Chama no piseiro Tá toando bem, bem mal Só acredita quem não te conhece E na peça de quem já superou Seu papel é da ex que não esquece Cê fala, fala, mas não larga o osso Cê chuta o balde pra buscar de novo Melhor parar com essa hipotresia Suas mentiras são iguais às minhas Para de fingir que não sente Para de fingir que tá bem Eu sei que tu ainda me ama E que a sua cama não quer mais ninguém Para de fingir que não sente Para de fingir que tá bem Eu sei que tu ainda me ama E que a sua cama não quer mais ninguém Enquanto cê estiver mentindo Eu minto também Tá toando bem, bem mal Só acredita quem não te conhece Só acredita quem não te conhece E na peça de quem já superou Seu papel é da ex que não esquece Cê fala, fala, mas não larga o osso Cê chuta o balde pra buscar de novo Melhor parar com essa hipotresia Suas mentiras são iguais às minhas Para de fingir que não sente Para de fingir que tá bem Eu sei que tu ainda me ama E que a sua cama não quer mais ninguém Para de fingir que não sente Para de fingir que tá bem Eu sei que tu ainda me ama E que a sua cama não quer mais ninguém Enquanto você estiver mentindo, eu minto também Em nome de Top Aves, Tapajós, Produções, Servido Fernandes Olha o piseiro do VF Sei que você tem vontade de matar essa saudade aí Que sentes por mim Sei que não me esqueceu Só tem medo de alguém descobrir Que me guarda aí No seu coração Se o que separa a gente é o medo Prometo que eu guardo o segredo Não liga pro que vão falar Se a nossa recaída vazar Vamos se encontrar sem roupa No ano de silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade A gente volta E pode se encontrar sem roupa No ano de silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade A gente volta Estudio Arini Music Qualidade aqui Sei que você tem vontade de matar essa saudade aí Que sentes por mim Sei que você tem vontade de matar essa saudade aí Sei que não me esqueceu Sem roupa No ano de silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade A gente volta E pode se encontrar sem roupa No ano de silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade A gente volta E pode se encontrar sem roupa No ano de silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade a gente volta E vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade a gente volta E-la-lá-lá-lá-lá E-la-lá-lá-lá-lá-lá Chegando na vaquejada de longe avistei Minha galega que eu sempre amei O Matuto lá da roça nem no sol me queimei Mas com os cabelos dela sempre me candeei Essa galega é a senha que eu nunca bati É uma fronteira fechada que nunca quis abrir A disputa por ela já entendi que eu perdi Vou afrochar minha cela e me aquietar por aqui E foi zero no amor e zero na pista A senha da dor pra quem não pagou a vista E valeu o voo pra decepção Eu sei minha galega não derruba o boi no chão E foi zero no amor e zero na pista A senha da dor pra quem não pagou a vista E valeu o voo pra decepção Eu sei minha galega não derruba o boi no chão Chegando na vaquejada de longe avistei Minha galega que eu sempre amei Sou Matuto lá da roça nem no sol me queimei Mas com os cabelos dela sempre me candeei Essa galega é a senha que eu nunca bati É uma fronteira fechada que nunca quis abrir A disputa por ela já entendi que perdi Vou afrochar minha cela e me aquietar por aqui E foi zero no amor e zero na pista A senha da dor pra quem não pagou a vista E valeu o voo pra decepção Eu sei minha galega não derruba o boi no chão E foi zero no amor e zero na pista A senha da dor pra quem não pagou a vista E valeu o voo pra decepção Eu sei minha galega não derruba o boi no chão É o VIP apaixonado Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele desce os olhos porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Vem de sobre minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor O sapato suado gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você... Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele desce os olhos porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Vem de sobre minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor O sapato suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Olha o piseiro do BF Olha o piseiro do BF Teve a infância sofrida no meio do mato A sua diversão era cuidar do gato Até se apaixonar por uma linda morena Odisão se desce Ela queria só peste e curção A lábora era o seu forte, sob o nome pegação Pegue não se apega Era a regra dela E o vaqueiro sofreu Ao descobrir que a novinha não queria nada sério E o vaqueiro chorou Quando ela disse não E te abandonou Depois de muito tempo De vaquejada e vaquejada ele encontrou A moreninha que te pensou Na recaída ele caiu sem rigor E todo seu amor Depois de muito tempo De vaquejada e vaquejada ele encontrou A moreninha que te pensou Na recaída ele caiu sem rigor Todo seu amor E agora E agora E agora nos basta a moreninha o vaqueiro se entregou Deve a infância sofrida no meio do mato A sua diversão Era cuidar do mato Era cuidar do mato Era cuidar de cada peça e apaixonar Por uma linda morena Ela queria saída no meio do mato Ela queria saída no meio do mato Era cuidar do mato E agora nos basta a moreninha do mato E agora nos basta a moreninha que te pensou Basta a moreninha o vaqueiro se entregou Música É o piseiro do BF Eu não vou ser o último Nem fui o primeiro A cair no seu jogo de sedução Conheço sua cama Já era tá sem jeito Tá faz mais um atalho pra sua coleção O seu hobby é parceira bom Depois que apaixona você diz que acabou É sempre igual Toma essa sorrida e chora no final A vontade que te beijar vai acabar Bebendo o coração que te amar vai acabar Sabendo ficar com você É pedir pra chorar É pedir pra sofrer A vontade que te beijar vai acabar Bebendo o coração que te amar vai acabar Só aprendo ficar com você É pedir pra chorar É pedir pra sofrer Toque aí, paredão, bebê, acessório Eu não vou ser o último Nem fui o primeiro A cair no seu jogo de sedução Conheço sua cama Já era tá sem jeito Tá faz mais um atalho pra sua coleção O seu hobby é parceira bom Depois que apaixona você diz que acabou É sempre igual Toma essa sorrida e chora no final A vontade que te beijar vai acabar Bebendo o coração que te amar vai acabar So aprendo ficar com você É pedir pra chorar É pedir pra sofrer A vontade que te beijar vai acabar Bebendo o coração que te amar vai acabar So aprendo ficar com você É pedir pra chorar É pedir pra sofrer Bebendo o piseiro do VF Alô Fico relembrando os momentos da gente Só de ouvir sua voz, coração tá contente E aí quando é que cê volta? Eu não consigo tirar você da minha mente Te abraçar bem forte como antigamente Vem logo e não demora Cê tá fazendo falta O que dói no peito é a saudade que mata O seu beijo é bom em todas as madrugadas Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Sem você tudo pra mim virou nada Seu carinho não há dinheiro que pagar Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta O que dói no peito é a saudade que mata O seu beijo é a saudade que mata Cê tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Sem você tudo pra mim virou nada Seu carinho não há dinheiro que pagar Tá fazendo falta Alô, fico relembrando os momentos da gente Só de ouvir sol, mas coração tá contente E aí quando é que cê volta? Eu não consigo tirar você da minha mente Te abraçava em porco como antigamente Bem logo não demora Cê tá fazendo falta Que dói no peito é saudade que mata O seu beijo é bom em todas as madrugadas Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Sem você tudo pra mim virou nada Seu carinho não há dinheiro que paga Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Que dói no peito é saudade que mata O seu beijo é bom em todas as madrugadas Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Sem você tudo pra mim virou nada Seu carinho não há dinheiro que paga Tá fazendo falta Pode o peito é saudade que mata Pode o peito é saudade que mata Isso é bifo é saudade que mata Isso é bifo é saudade que mata Hoje são cedestres Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bifo é saudade que mata Se bifo é saudade e vem me procurar Ah, 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 ah Tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bata a saudade vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Isso é Vitor Fernandes Vou me chamar de papazinho quando você precisar Isso é Vitor Fernandes Não sei como acredito nessa mentira Mas sei que vai dar a volta por cima Tava tão na cara que aquelas flores Eram só pra te enganar e te levar pra cama Típico de um cara que por uma noite Faz assim pro coração até falar que ama Mas escute o meu conceito Passar borracha para esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê não chores mais Cancela esse amor Não sei como acredito nessas mentiras Mas sei que vai dar a volta por cima Tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Típico de um cara que por uma noite Faz assim pro coração até falar que ama Mas escuta os meus conselhos Passar borracha para ganhar esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Se ele não deu valor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê não chores mais Oh! 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 Existe para mim Já está bova Perna A sua paz Amém Perna Vá Perna Olha o piseiro do velho O de sol que se diz Caio no ar, escuta, não dói Dói é sofrer por uma arena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Esse amor diferenciado me pegou De jeito não dá pra explicar Tirou minha concentração Até meu alação não consigo tomar Esse amor diferenciado me pegou De jeito não dá pra explicar Tirou minha concentração Até meu alação não consigo tomar Mas no final da disputa Eu pensando nela E acabei sem outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o pise saiu Eu caí e não pude ganhar Caio no ar, escuta, não dói Dói é sofrer por uma arena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Caio no ar, escuta, não dói Dói é sofrer por uma arena Por causa dessa dor que me destrói Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Esse amor diferenciado me pegou De jeito não dá pra explicar E minha concentração Nem meu alazão Eu consigo tomar Esse amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra explicar E minha concentração Nem meu alazão Eu consigo tomar Mas no final da disputa Eu pensando nela E acabei sem outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o pise saiu Eu caí e não pude ganhar Caio no ar, escuta, não dói Dói é sofrer por uma arena Olha por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Obrigado Obrigado É o piseiro do bem E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir Enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei bundo Pra gente E dessa vez Não vai ser Diferente Hoje Só um C10 Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa Toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa Toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Te peço Então volta Isso é vida Fernandes E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir Enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa Toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa Toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta E eu te peço Então volta Te peço Então volta Te peço Então volta E eu te peço Então volta Te peço Então volta Te peço Então volta Pra falar De amor Isso é Vitor Fernandes Ainda ontem chorei de saudade Foram várias lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Juro que estou tentando me esquecer Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo Sem roupa Do corpo suado Se não for Perdi demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo Manterei sigilo Se não for Perdi demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo Manterei sigilo Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do lençol bagunçado Do beijo Sem roupa Do corpo suado Se não for Se não for Perdi demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo Manterei sigilo Se não for Perdi demais Faz mais uma vez Amor comigo E nem que seja como amigo Prometo Manterei sigilo Se não for Perdi demais Faz mais uma vez Amor comigo E nem que seja como amigo Prometo Manterei sigilo Se não for Perdi demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo Manterei sigilo Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no par Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar E eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Hoje são sinestres Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, cê não acredito Mas hoje a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, cê não acredito Agora vai me dar valor Pode eu fizer ou vou ver Tamo junto meu parceiro Rauviva, que Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no par Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar E eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, cê não acredito Mas hoje a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, cê não acredito Agora vai me dar valor Falei, cê não acredito Manda valor